Olá galera do canal, paz de Deus a todos. Como sempre eu fiz vídeo aqui comparando alguns produtos, até por motivo de preço, custo-benefício. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, o chocolate são 60% e 65% aqui, o bendito cacau da Cacau Show. Só que em questão de valor, o bendito cacau chega a R$17,00 e esse Hershey's, que é o especial Dark, a R$7,00. Então é uma diferença grande aí, mas eu estou experimentando, obviamente que aqui é 65%, embora essa marcação aqui de porcentagem não é exato, né pessoal? Porque vai depender da fábrica aí, do fabricante, essa porcentagem vai depender dos outros ingredientes que cada um tem. Os ingredientes aqui no Cacau Show, é bem parecido, tem mais coisas ali que a gente, que é mais difícil de conhecer no outro, né? Aqui tem a massa de cacau, lá também tem o cacau em pó. Aqui tem a massa de cacau, o açúcar, o cacau em pó. A manteiga de cacau também, gordura vegetal, mais suficante, né? Gleticênio de soja, igual o outro. Mas está esse polinglicerol, esse outro aqui, ó. Poliricinoleato e aromatizante, que o outro não vai aromatizante. Pelo menos aqui não está escrito. Bom, vamos abrir aqui. Aqui pessoal, o cheiro do Hershey's, né? Obviamente, porque ele tem o aromatizante, né? É um cheiro muito bom, mas a do Cacau Show ali também é. E me admira não ter aromatizante, porque é um cheiro, né? De cacau, assim, é um cheiro muito bom também. Então, talvez foi necessário nesse outro. Mas o que está escrito aqui na embalagem do Cacau Show é interessante, porque fala que a cor e a variação de sabor devem mudar de acordo com a matéria-prima. Ou seja, então talvez não tenha esse controle de aromatizante e tudo pra, né? Pra estar deixando um padrão aí. Bom, eu experimentei aqui pessoal, o Hershey's. Ele é mais doce. Ele é mais doce e é mais macio. Por causa daqueles ingredientes que eu mostrei pra vocês. Que ajudam a dar toda essa textura e conserva. E por aí vai. Já o da Cacau Show, não é porque é 65, 5% a mais. Ele tem aquele gosto de cacau mesmo puro, né? Um cacau igual o gosto do Nibs. Quem já provou o Nibs da Cacau Show? Que ele é bem amargo e tem o gosto característico do cacau. Eu gosto. Gosto bastante. Mas, obviamente que pra gente ter os benefícios, esse aqui vai ter mais benefício. Porque ele tem sim o sabor do cacau. O outro já é mais doce. Mas é melhor do que o ao leite, obviamente. É um chocolate bom esse daqui. Melhor ainda que fossem de 70% pra cima. Mas as pessoas estão aderindo agora ao amargo, ao meio amargo. Passa do meio amargo para o amargo. Vai pra esse aqui, né? E o 70% vai tá... Já tá... Vai tá mais com as propriedades mais acentuadas aí. Com muito mais... Propriedade antioxidante, né? Que regula a pressão. O cacau é rico em antioxidante. Vai regular a pressão da pessoa. Tem... É... O colesterol bom. Inúmeros benefícios. É... Por isso que é o que eu tô sempre falando aqui no canal. Não é... Não é gostoso porque as pessoas falam assim... Nossa, mas tudo que é bom pra saúde não é gostoso. Não é bem assim. É porque... É... Pra chegar a um paladar bom, né? Que é agradável. Que o açúcar é extremamente viciante. O açúcar é muito viciante. A pessoa não consegue ficar sem ele. É difícil tirar ele. Né? Tá aí uma das coisas que... A gente fala quando fala em botonaria. As pessoas que... Comem, comem. A gente pode encaixar aí o açúcar. Que também... É... Uma coisa assim que a pessoa não consegue... Tirar o vício. Então... Fica complicado. Então a pessoa vai... As fábricas vai acrescentando, acrescentando o açúcar. Vai chegar aí... Um vício no paladar. Aí fica... Você experimenta as coisas que são extremamente doces. O seu paladar fala... Nossa, é muito bom isso daqui. Aí você vai experimentar o outro que é... O mais natural possível, né? Vindo como é na natureza, o alimento. Isso é estranho. Mas é isso aí, pessoal. A dica de hoje... Aí eu falei em relação do preço. Né? Que é bem mais... Mais barato. 10 reais a menos. 7 reais. 17 reais. Esse bendito cacau. É sim um chocolate, né? Vamos falar de chocolate ainda. Porque... Quando fala chocolate, o pessoal pensa no chocolate ao leite. Mas é quase... Já chegando lá pro lado 100%. Tem muito mais benefício, né? E tem o cacau mesmo aqui. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Deus abençoe a todos grandemente. Inscreve no canal aí quem não é inscrito. Pai de Deus no coração de todos. E aí O... Jair. 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 Jair.